A Lúcida Verdade O Sentimento E Ser Depois De Vir Do Coração Um Punhado De Cinza Esparço Ao Vento Sonhar Um Verso De Alto Pensamento E Puro Como Um Ritmo De Oração E Ser Depois De Vir Do Coração O Pó, O Nada, O Sonho De Um Momento São Assim Ocus Rudes Os Meus Versos Rimas Perdidas Vendavais Dispersos Com Que Eu E Ludo Os Outros Com Que Minto Quem Me Dere Encontrar O Verso Puro O Verso Altivo, Forte, Estranho e Duro Que Disse-se A Chorar Isto Que Sinto O As-Po, Forte, Estre E De Alto O As-Po, Forte, Estre E De Alto São assim, óculos, rudes os meus versos Rimas perdidas, vendavais dispersos Com que eu iludo os outros, com que minto Quem me der encontrar o verso puro O verso altivo, forte, estranho e duro Que disse-se a chorar, isto que sinto São assim, óculos, rudes os meus versos Rimas perdidas, vendavais dispersos Com que eu iludo os outros, com que minto Quem me der encontrar o verso puro O verso altivo, forte, estranho e duro Que disse-se a chorar Isto que sinto O verso altivo, forte, estranho e duro